Tento fugir, mas não dá pra esconder Ai, eu sanhei as noites, mas eu adoro Porém, eu deixo um mago em minha dor Tentei te esquecer, não ver Pensei em você mais forte que esse amor Ao minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como for E o meu coração se nega a aceitar Tentei te esquecer, não ver Pensei em você mais forte que esse amor Ao minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como for E o meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço De te amar Se não puder te esquecer Eu vou dizer que uma flor Quando uma estrela pisar Que eu venho ao meu acordo Se não puder te esquecer